Seja bem-vindo no nosso canal 24x7 Aqui é Sinara E aqui é Betão Esse pedaval todo É, os meus cabelos estão voando de um lado para o outro Estou até segurando ele Ai, que beleza Ai, 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 ai Mas olha, antes que o cabelo caia Roda esse negócio aí Roda essa vinheta que nós vamos te mostrar o que vai acontecer nesse campo Exatamente Tchau, tchau Gente, deixa eu apresentar Chega só um pouquinho pra cá Esse aqui É o Pizão É o Pizão Lá de Alessandro que nós trouxemos Vai embora conosco pra casa Olha que coisa linda De madeira Igual esse aqui É igualzinho É o Pizão E agora aqui dentro Nós estamos aqui agora Gente, eu vou falar pra vocês Olha a vista Olha a vista diferenciada Esse é o privilégio de estar cada dia em um quintal diferente E aí Feita no que? Você lembra aquela churrasqueira que nós apresentamos pra vocês? A ninja? Ela é o ninja A ninja Gente Pensa, pensa, não é? Parceira pra sempre aqui com a gente agora Olha aqui A costelinha que ela fez em tempo recorde Não foi, amor? A gente estava esperando fazer em 4, 5 horas Fez em 2 horas e meia E olha só, hein? Toda cozidinha Olha que delícia Tem que orar Então ora aí Amadeus, obrigado pela essa tarde Pai, obrigado porque tu és fiel para conosco Eu quero te agradecer porque todos nós trouxeram até nesse local aqui com segurança É verdade Saúde Que nos guardaste Mas um Deus maravilhoso Pai, obrigado o Senhor por esse local Abençoa esse local Abençoa nossos ouvintes Todos os participantes Todas as pessoas que estão ouvindo essa oração Sim, Senhor Abençoa nossa cada um deles Em nome de Jesus Eu não peço de Deus Abençoa esse alimento E nunca venha faltar pra nós De cada dia a nossa casa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Aceita um guaranazinho Aqui, ó Tamo no tamo do Brasil Pra Brasil Tô com a gente Engarrado, ó Bastante laranja Meia laranja pro bozão Meia laranja pra ali E é isso aí Manda ver, bozão Vê se tá gostoso mesmo Ó, gente O céu é assim, ó Criado, tá parecendo perna de peru, ué Ficou bom, não ficou? Hum Partiu, gente Um vinagretezinho com a mandioquinha Bora Final de tarde Depois daquela costela que vocês acabaram de ver Viemos aqui dar um rolé Olha que massa Gente, lugar de acampar de barata Olha o lugar de lavar vasilha Olha as tendas Caraca Olha a largura do rio Que massa Pri Olha que lindo Olha que fofura, gente O banheiro Vamos dar uma olhada Como é que é o banheiro rústico Vamos dar uma olhada É isso, hein Gente, é cheirosinho Inacreditável Olha aqui Aí esses trailerzinhos, gente É pra alugar Ai, gracinha Lá vai o Betão Que achou uma água fresca Vai beber mesmo Tu vai beber mesmo Vai não, bebe Olha o Betão Voltando pras raízes dele Gente, roceiro Mais um pra alugar Tem outro E esse aí é o lugar Que nós estamos acampados Marido Vem aqui Lava Capeground Bom dia, Goiás Bom dia Restituição 20 anos de casado Depois de tantos omeletes rodados Um misto quente Com amor Bom dia, pessoal Descer Está descendo redondo Vai descer Vai morar? Vamos morar, né Obrigado por esse alimento Obrigado por esse dia Obrigado por tudo Que tem feito por nós Pai Abençoa esse canal maravilhoso Todas essas pessoas Que estão nos ouvindo Nesse momento Que possa abençoá-las E guardá-las E sejam conosco nas relações Voltar nos nossos pés Em nome de Jesus Amém Bom dia Bom dia Olha, olha, olha Bom dia Então, pessoal Chegamos aqui, ó Nas águas quentes Aqui em Idaho Isso aqui Parece a nossa Caldas Novas Lá do Goiás Vamos ver como é Que é a temperatura Dessa água São Vários Várias piscinas Temperaturas diferentes E vamos que vamos Betão está ali Já assim São piscinas Feitas Artesanalmente Paladentemente E vamos ver É Oito dólares Por pessoa Você entra Fica aqui até a hora Que você quiser E vaza Não pode reentrar Betão está aqui, ó Cozinhando Gente, olha o tanto de água Que sai Ela está borbulhando Ó, aqui é a saída dela Essa água é natural, amor? Água natural, claro Natural Igual lá da nossa Da nossa terrinha Uma delícia Uma delícia Será que eu animo, hein? Água quente Eu tenho que animar, né, gente? E o piso? Ó, o Betão Vai dar um mergulho Aqui nessa água Águinha quente Que eu não animei Ó, ó, ó Que que é isso, Goiás? Acabou de ficar preto Cozinhou Bozão, chega aqui Conta aqui o negócio Por que que você não afunda? Conta, conta 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 para os nossos seguidores, amor Conta Eu nunca vou morrer afogado, gente Vocês querem saber por quê? Conta, amor Conta No próximo capítulo eu falo Ah, amor Sério mesmo Gente, eu não estou com coragem Eu fiquei vermelhinha Olha que eu entrei nessa água 45 graus De quentura Estou fora Eu não gosto nem de água fria E nem de água quente Tem que ser meio temperada, né? Vou pegar essa aqui Vou misturar com a outra E dar uma temperada Estou fora É, baby Aí, ó Um recadinho aqui Para quem é do nosso canal, hein? Tem aí? Tem aí? Tem aí? Rapaz Estamos aqui em Caldas Novas Vai dar rua Vai dar rua Vai dar rua É Se você ainda não é inscrito Venha fazer parte da nossa piscina de água quente, Zói Aqui, ó Aqui, ó Vem mandar 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 Estamos longe de casa Estamos longe de casa Mas nós chegamos, hein? Se você ainda não é inscrito Venha fazer parte da nossa história Vale a pena Piscininha de água quente Com cenário e betão Essa é quente mesmo Que não brinca, né? É, gente Eu tenho que morrer dentro do sol Para ficar da cor desse negão Darapuca Pegar tua avó Sou marronzinho O povo aqui não aguenta, não, gente Vai tudo embora Nossa, piscina Tudo é nó Nossa Uhul Ihul Itacu Que terrível Uma cidadezinha bem gostosinha, olha Olha o almoço Torresminho Estelinha restou a bote Guaranazinha O petão e o bisão Agora ficou tudo com letra B Petão e bisão Bisão E nove horas aqui em Aida Passamos o dia hoje Tomamos banho de água quente Gente, é impressionante Seu lugar aqui demora demais escurecer Olha o final de tarde Já cheguei Já lavei roupa Porque agora A gente vai voltar para casa Eu não quero voltar com as roupas todas sujas Tá vendo? Nosso varal Porque nesse acampamento aqui Ele não tem É, laundry Então é isso aí Vim aqui fora para mostrar para vocês essa lenteza desse local aqui Nove e meia da noite E o cheirinho E o cheirinho de fogueira Mas nós não vamos fazer não Partiu para dormir Porque amanhã é outro dia Mozão do céu O cachoeiro é grande Tô doida Tô com medo Mozão, você pode vir sem, você tá vendo? Eu acho que você pode vir no seu ônibus Eu acho que você pode vir no seu ônibus Você pode trazer o surfboard Você não precisa pagar, não é isso? Acho que você pode trazer e você pode descer Eu não vou filmar para vocês não Porque eu não quero perder meu telefone Tá pronto para a vetona 24-7 Que assim, ó Betolino aqui, remando Para nós que entrarem nas corretezas Bora, 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 hein? Olha, olha, hein? Rapaz, rapaz Eu vou, hein? Eu vou, hein? Eu vou, hein? Eu vou Olha lá Vamos lá, uhul Gente do céu O que é que é isso, Goiás? Aqui não é brincadeira, não Cuidado, mozão Cuidado Toma, irmão Tá isso Tá firme, tá firme Agora eu tô te gravando, hein, Betão Passando aquela ali, mas não tem conta de apertar o botão Essa aí tá gravando? Cara, aquela ali é perigosa Aquela ali nós molhamos demais a outra Passando debaixo da ponte Agora aquela ali Aquela ali eu tenho medo, amor Não, mozão Aquela ali eu vou parar Vou guardar, vou guardar, amor Aquela ali é perigosa Mozão, é perigosa Segura Gente do céu Segura, Piel Segura, Piel Mozão, é perigosa Molei tudo Água Pra tirar Molei tudo, gente Molou Sobrou nada Sem molhar aqui Está tão só na risada Sobrevivemos Agora tem a outra ali, ó Olha o drone, olha o drone, olha o drone, olha a cara dele, vou filmar de perto, olha Então é isso aí ó, esse aqui é o lugar que a gente foi, uma delícia E o marido, aí é uma cidadezinha assim, bem piquititica, só tem essa avenida aí, um quebra-mola, uma Assembleia de Deus, um Bradesco E o Betão Posseano, não tem dois não, só um careca na cidade, só o Betão, é não, Bozão? É, deixei a cabeça toda de água ali agora Gente do céu, que água gelada Mas é assim, uma sorveteria, uma padaria, um supermercado, uma livraria e pronto, acabou a cidade, acabou ali, acabou ali e foi É gente, dia de levantar o capamento, né? Voltar pra casa, jogar o lixinho fora Hoje o nosso dump não é aqui, no mesmo lugar que a gente tá Bora, partiu pra casa, trabalhar e a vida segue Assim como nós falamos, esse lugar aqui não é com dump, né? É o furrocap que a gente tanto fala Aí tem um lugar específico pra tá dando dump E o marido tá aqui, enquanto ele tá dando dump, ele vai aproveitar e engatar o Brutus E... E é isso aí, né, gente? A dor do porto chegou Agora é partir pra casa É não, marido? Oh, yes Marido concentrado Os momentos finais E pra você que ainda não nos segue no Instagram Dá uma passadinha lá Nos segue lá, nos ajuda a Chegar aos nossos milhões de aventureiros Chegar aos nossos milhões de aventureiros E pra você que ainda não nos segue no Instagram E pra você que ainda não nos segue no Instagram E pra você que ainda não nos segue no Instagram E pra você que ainda não nos segue no Instagram E pra você que ainda não nos segue no Instagram E pra você que ainda não nos segue no Instagram E pra você que ainda não nos segue no Instagram E pra você que ainda não nos segue no Instagram E pra você que ainda não nos segue no Instagram E pra você que ainda não nos segue no Instagram